Eu entrei na arte muito cedo, e o fato de viver no popular, e no popular havia o grupo que era um black boom na época, naturalmente eu era dos black boom, porque eu fui daquela banda. Mas eu não fazia parte daquele grupo das lutas, eu era o wiki canta, e toda a banda tinha aquela madeira. Mano, vocês eram mais perigosos do que o wiki vão na luta, porque vocês que adorçam, vocês que começaram a trazer... Não, mas as minhas músicas, se eu bem me lembro, em toda a minha life, eu só fiz uma música que me mudei de confusão, uma que até não fui eu que escrevi, foi o DJ. E no Sanubila? Foi o DJ, por causa de quê? O DJ. E aí, olha mano, o Lolo que o mundo conhece hoje, sem medo de errar, deve ser aquele corte. Eu falo com muito orgulho, com muito orgulho mesmo, Deus colocou o DJ na minha vida. O DJ não me conheceu num momento muito, mas muito crítico da minha life. Bro, na época eu queria que queria cantar, porque eu tinha algumas cenas pra partilhar, e o único que gravava bem era ele. Sim, sim. Depois dele fui eu. Guzmão, confirma? Sim, sim. A discriminação era, xê, se comportasse tipo aqueles vidas da canata, né? Do morro. Do morro, xê, daí da Zâmbia. Era assim, era assim. Mas o que que aconteceu de diferente com o DJ, não? Mano, e foi o que mexeu comigo, e eu procuro também aplicar isso na minha vida para com os outros. Sim. Sabe, mano? Fez toda a diferença na minha vida. DJ não gera o bosto daquela época, não é bosto, é até boi de kumbu. Era contra, naquela época, nós, só pra ter gravador na sala, ele já tinha computador. Sim. Mano, só você ver computador ligado, você é abençoado. Sabe, o DJ não fui procurar, até, minto, não fui procurar, eu fui no estúdio, gravei tipo hoje com o irmão dele, que já faleceu também, gravamos hoje com o Fra, com o DJ Fra, gravamos hoje, só que daí é a seguinte, pai, peguei a música, eu encontro o DJ e ele. Ele já gravava, só gravava música a gosto, pelo... Sim, sim, o Fra era já dos Kuduris. Dos Kuduristas. E ele me disse assim... E aí ele me disse assim, sabes cantar? Eu disse, olha, tipo assim, é o segundo dia aí pro estúdio. No primeiro dia que eu fui pro estúdio, eu não fui pra ir cantar, eu fui pra acompanhar um amigo. Só que as barras deles acabaram e me disseram, você que tá a andar com ele. Cospe. Sério, eu tava pensando que eu tava a falar à toa, só que o que eu cantei convenceu todo mundo. Isso, me tem talento. Olha, eu nasci mesmo aí. Isso é mau, isso é mau, isso é mau. Como Deus, não me fala mal, tô prestado. O único sítio onde eu prestava é na escola, a escola eu não gostava. Tô prestado. Eu agora vou escrever minha letra mesmo. Pra ser já no estúdio a escrever. Quando eu vou pro estúdio, o encontro de gênero, me mostrei a tua letra. Lhe mostrei, três boas ideias, mas não quis te dar uma ideia mais fixe. Mano, ainda não era saber cantar. Era o ir da cidade que tá me dando uma coisa. É, é, é. Eu já ouvi muita gente que fala assim, eu? Eu não tremo com o branco. Eu também gostaria de falar assim. Pois não é verdade. Não adrapa. Não adrapa. A partir do momento que o homem que tá e falha, eu não tremo. É sinal de que você treme, porque ninguém te perguntou. É verdade, mano. O ir da cidade tá me dando confiança. É. Mas puto, vou te dar uma dica. Olha, foi aí que eu nasci. É, é aí onde eu nasci o DJ Rolô. Por isso é que o DJ é hino. É mó velho. É. DJ é o cota. DJ nunca me admirou do jeito que o mundo me admira. É. DJ não sempre tava aí. Sim. É, aqui não. Vai assim. Aqui não. Mano, pegou a letra. Assim mesmo, tipo criança, tá na verdade? Hum. Essa tua letra, rapaz. Isso é dos bandidos. Eu lembro. Ele não tava me pregando. Ele não me pregou, tipo, se converte. Não. Não, não foi assim. Olha. Ele falou assim. Aqui, arma. Olha só. Arma. Gala. Polícia te procura. Te bate. Você queres te bater? Você não tem dinheiro. Pra gravar já custa. Pouco o dinheiro que conseguiste pra gravar já tava mais pra essas coisas. R$1.500, né? Eu lembro o preço. Consegui R$1.500? Yeah. Você é só um boço. Sim, sim, sim. Mano, e pra mim gravar? Pra mim ir lá pra gravar minha primeira música. Eu vendi, vendi que? Eu quando fui puto eu vendia colcha. É colcha, né? Corre. É cor ou cor? Colcha? Ah, colcha. Sim, sim. Colcha. Minha mãe me mandava vender. Minha mãe me mandava vender aquele mambo. E eu ao vender, vendi lá um, que eu poupo o dinheiro. 1.500. Decidi investir na carreira. Minha mãe já aceitou a minha investidora, mas ela não tinha que ser a minha investidora. Depois já investe obrigatório. Quanto eu nasci. Sim. E o DJ disse assim, olha mano, isso fez toda a diferença. É aí onde eu nasci. Ele me disse, meu puto, vou te dar uma letra. Se você aceitar cantar, vais cantar de favore. Rê. Vou cantar de favore. É. Tá bom, manda vir pra Irani. Me dá pra fazer a letra. Me dá pra gravar pra fazer a letra. Jesus Cristo me abençoa, falei. Eu. Eu. Jesus vinte. Escuta. E eu. Então eu vou mijar lá. Então eu vou mijar. Fazei. 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 Fiquei um tempo. Quando fui lá de novo. Ora, paz. Fugiste. Eu já não. Vou te dar outra letra. Não é mais de Joveu, mas vou te dar. Eu já. Obrigado. Dá outra. Já falam muito, não fazem nada. Muita força, pouca pancada. A final tava no coreano. E aí, daquela vez, já aquele som. Chego já na banda. Mete já. Ui, essa letra é dos inteligentes. Como é? Como é? Cidade. Como é? Eles da cidade. Agora eu já que fui lá de novo sozinho. Ele falou, agora eu vou te dar a letra de Deus. O nosso louvor, tá só? Mano, eu gravei o louvor. Na época, o moço, depois de gravar, aquele cota. Quando ele gravou aquele som, eu falava com o meu velho. Você é? E aí, eu não falei, eu cresci, mano. Vou distante do meu velho. Mano, na banda de Confusão. Eu pertenço ao grupo de Confusão. Praticamente, eu era aquele puto, o que o velho não queria que você fosse. Mostrei. Mas eu já tava habituado a viver assim. Mas, mano, a diferença foi aonde? Foi que depois da Mata gravar aquele mambo, eu ouvi as letras que me deram. Eu falei, não, fogo, meu. Então, é possível falar de Deus nessas cenas? E quando o Bazarra se procurava o DJ, ele já não me tratava mais como o Ido Morro. Aquilo era, cheguei no estudo, uma puto pausa, todo. É muito visionário, o Ido. Esperto. Eu falo como, DJ, não pode ser mundado. Por favor, não, não. Vai receber dinheiro de muita gente. Não é à toa que Deus convertiu o DJ. Não é à toa. É áudio pro, a empresa dele. É áudio pro. Mano, é muita inteligência numa pessoa. Ele, quando me pregou, ele me pregou, tava assim, me fala já de Deus, já, tipo, já me puxou, né? Já cheguei, já mordi a isca. Foi me pregar. Comamos de animais. Elefante, formiga. Não meteu lá capítulo. Eu não dei conta que tava me pregando. Eu ainda lembro a história que ele me contou. Imagina numa selva, sabe? Leão te manda abusar, formiga. Vai sentir medo. Eu já não vou. Por quê? Formiga, leão, rei da selva. É da conta, né? Agora sim, na tua opinião, no mundo, rei da selva é quem? Hoje é Deus. Então, satanás, assim, é formiga. É hoje que a malta vez eu já te perdi. Naquela época fez todo o sentido. Chamar Deus de leão, satanás e de formiga, é muita ousadia. Então, quando tá assim, 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 mano, eu comecei a frequentar o estúdio do DJ. Havia época que eu ia lá só pra passar o dia. Eu comecei a ver diferença. Um cota jovem que tinha tudo pra lá e vai desfrutar na vida. Sim, 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 sim. Mano, no estúdio dele, antes de gravar, eu ia orar. E quando você entrasse no computador do DJ, pregação do Selay Malafaia, Marcos Feliciano, aquilo começou a ser meu mundo. E eu ouvia rap americano, gospel. Ele falava, mano, puto, você não precisa ser aquele crente da toa, não. E eu comecei a seguir isso. E quando eu começo a despertar, ele foi me abrir a visão. E eu comecei a querer ser como ele. Comecei a frequentar a igreja que ele frequenta. Comecei, tipo, um modo mesmo de vida. E quando o DJ vem pra cá pra viver pra Luanda, ele também que me leva. Sim, sim, sim. Ele viveu um tempo, mas pô, tu vem, vem aqui. Cheguei aqui em Luanda, ele que começou a me ensinar. Denga, aqui é Luanda, aqui é assim, não fica burro. E eu venho, vem assim. Quando eu tiro a música ali, a primeira pessoa a enviar é ele. DJ, vê essa música. E a mandanga, essa música... Cuidado com essa mensagem, rapaz. Cuidado. Essa música... E a... Mas tem uma mensagem aí meio reversa e whatever. Um... E aí E aí E aí